Música Pessoal, nós estamos aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas para mostrar um pouco mais desse setor e o dia a dia desses agentes que estão preparados para enfrentar o perigo pela população da cidade. Música Tradicionalmente nós somos conhecidos pela atuação no combate a incêndio, mas não apenas no combate a incêndio. O Corpo de Bombeiros possui diversas especialidades dentro da sua formação, atua nas operações de mergulho, apoiando a segurança pública, inclusive fazendo mergulhos de resgate, vasculhando ali cascos de embarcação. É comum nos nossos rios, né, traficar em drogas acopladas no casco da embarcação. Então, nós possuímos mergulhadores na base Arpão aqui na Rota dos Solimões. Música E nós atuamos também na prevenção. O Corpo de Bombeiros atua muito fortemente através da Lei 2812, o Decreto 24054, lá de 2004, e isso é em todo o Brasil. O Corpo de Bombeiros atua fiscalizando, analisando os projetos e fiscalizando, vistoriando as edificações se elas obedecem os requisitos de segurança contra incêndio e pânico. Então, é para garantir que a edificação, ela esteja oferecendo condições de segurança para a habitabilidade, né. Música Pessoal, estou aqui com o subtenente Velasco, que já tem 19 anos aqui no Corpo de Bombeiros. O dia a dia é uma adrenalina, porque, inclusive, eu estava conversando ali com a tenente, que não tem horário aqui para descansar, porque a ocorrência não espera ninguém. Exatamente. O serviço do Corpo de Bombeiros, o serviço operacional, é 24 horas. O militar entrou de serviço, permanece aqui 24 horas, aguardando as devidas ocorrências. Música A partir do momento que o nosso centro de operações recebe a ligação de uma chamada de uma ocorrência, há um tempo-resposta. O que é esse tempo-resposta? É o tempo que a guarnição de serviço recebeu a ocorrência e chegou até o local do sinistro, que normalmente deve ser de até cinco minutos. Música Eu gostaria de convidá-los a fazer parte da guarnição no interior, no deslocamento de uma simulação de combate a incêndio. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Toda a equipe do Namira agora, a gente vai nessa simulação aqui pelas ruas. Vamos nessa. Música Nós vamos sair agora em uma simulação pelas ruas aqui da cidade. O Dorian já está pronto para combate ao incêndio. O Hugo, estamos prontos para qualquer situação, qualquer chamado que fizerem via 193 no Corpo de Bombeiros, a guarnição está de prontidão aqui 24 horas para atender todo tipo de ocorrência. Música Pessoal, nós estamos aqui dentro da viatura, é uma simulação pelas ruas da cidade, no momento de pico, de grande fluxo de veículos. Subtenente, é o momento do tempo de resposta, mas é importante falar dessa questão também do trânsito, no momento do congestionamento para chegar no sinistro. Correto. O trânsito, dependendo do horário, é bem complicado. Nem sempre é possível dar um tempo de resposta de excelência, né? No horário de pico, não tem para onde os carros escoares para liberar a pista. Então, atraso, tempo de resposta. Aqui na hora que vocês recebem a ocorrência, Há tempo de criar uma estratégia, no caso da... que vocês receberam, se é um incêndio de grandes proporções? Sim, sim. Através das ligações, né? Quando é um sinistro de grande vulto, há muitas ligações. E por aí, o nosso centro de operações já tem uma ideia. E ele não só desloca uma viatura, deslocam várias viaturas. Então, o Corpo de Bombeiros é isso. Nós estamos sempre prontos para ajudar a população. E se você precisar, não esqueça. O número 193 é o número do socorro, o número da emergência. Se precisar, não esqueça. 193. Pessoal, quero agradecer aqui ao subtenente Velasco e à equipe que permitiu com que a gente vivenciasse um pouquinho desse dia a dia e dizer a importância dos bombeiros no momento em que precisam salvar vidas. Exatamente. O Corpo de Bombeiros está aqui para qualquer tipo de ocorrência. Precisou? Ligue 193. O Corpo de Bombeiros está aqui para qualquer tipo de ocorrência.